A Pai de Três Lagos realiza nesta semana, desde o dia 21 até o dia 28 de agosto, a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E neste ano, o evento tem como tema superar barreiras para garantir a inclusão. Vamos acompanhar uma reportagem sobre esse assunto. E para cá, 24 horas por dia, a Neide não para. Se o Henrique está por perto, aí não tem mais energia ainda. O Henrique tem 18 anos, ele tem autismo e deficiência intelectual. É principalmente por isso que o expediente da mãe, Neide, não acaba nunca. É ela a responsável por vesti-lo, calçar e amarrar o tênis, escovar os dentes, pentear o cabelo e arrumar a mochila para o filho ir para a escola. A Neide não tem vergonha de despachar o filho para o mundo e fazer com que o mundo o receba de braços abertos. Tem muitas famílias que não saem com as crianças, ficam dentro de casa, porque eles dão trabalho. Preferem ficar dentro de casa para não ter esse trabalho. Eu já sou diferente, eu prefiro colocar ele no mundo para ver como é. Eu tenho dó de deixar ele dentro de casa, eu prefiro que ele veja o que está acontecendo ao redor dele. Mas as famílias têm um pouco de restrição também e também a população também é bem... discrimina muito. Ele é muito sociável, né? Sim, ele é, ele gosta de estar perto, ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar até demais da conta. O Henrique faz parte dos 230 alunos matriculados na APAI de Três Lagoas. Fora essa atividade que é diária, ele tem uma rotina bem cheia no restante de toda semana. Ah, o Henrique é um verdadeiro trabalhador, né? Tem duas horas só de almoço. Ele de manhã, ele vai para a escola, das 11h, das 7h às 11h. Aí de segunda-feira, ele, às 11h, ele sai da escola, vai para a psicomotricidade, que ele faz com a SELEMAR. E na terça-feira, ele, às 11h, todo dia ele vai para a escola. Às 11h, ele vai para a integração sensorial. Meio dia, ele vem para casa e ele descansa e duas horas, todos os dias, ele vai para o ABBA, só sai às 5h da tarde. E é ecoterapia de quarta-feira, com a mesma semana. Então, a semana dele é bem corrida. E quando chega o final de semana, ele quer essa rotina. E a gente não tem essa rotina. Mas daí você leva ele aonde? Para o pagode? É, a gente falou, é pagode, leva para algum lugar, mas ele quer o tempo todo ficar em movimento. O diagnóstico do Henrique foi difícil, foi doloroso. E a vida dele é um milagre. Não sei se vocês acreditam, mas o meu marido entrou na UTI e falou para ele assim, né? Senhor, se for para ser meu, o senhor deixa que a gente vai saber cuidar. Se não for para o senhor, só leva. Ele bebezinho, recém-nascido, grudou no dedo, meu marido apertou com força. Aí o marido falou assim para o médico, pode cuidar dele que ele vai viver. Então é um milagre. Então Deus deixou para a gente cuidar mesmo. Tive a gestação super tranquila. Ao nascer, eu tive hipertensão, eu tive pressão alta e ele teve hipertensão pulmonar. Ficou internado na UTI 28 dias. E ao sair, ele saiu um bebezinho muito quietinho, muito tranquilo. E eu falava assim, nossa, não tem nem bebê em casa, não chora. Só que ele já era um alerta, né? E quando foi isso, com cinco meses, cinco meses, não, com três meses ele começou a ter espasmo. E eu não sabia o que era espasmo. E eu levei ao médico, ele falou, não, mãe, o dentinho dele que está nascendo. E eu fiquei com isso, não, o dentinho nascendo, mas fazer esse escândalo todo, um bebê, né? E com cinco meses ele deu um grito desesperador, ele estava dormindo. E eu fui ver, ele estava tendo crise convulsiva. Eu falei, está tendo crise. E daquele dia para cá, eu levei ao médico, né? Falei, olha, ele teve crise, tal dia. Aí ele passou a tomar medicação de crise. Mas ele, a maioria, ele só vivia dormindo, porque ele tinha umas nove crises por dia. Então, as crises dele, ele tomava todas as medicações de alto custo, posso imaginar. E quando foi, não sei se você acredite quem quiser, né? Mas a minha, o que a gente pensamos, igual uma jovenzinha, falou assim, por que você não leva ele a fazer cirurgia espiritual? Aí foi que eu levei ele para fazer cirurgia espiritual em Atibaia. Hoje ele já até faleceu, professor Iota. E ele, daquele dia para cá, ele nunca mais teve uma crise convulsiva. Ele tirou todas as medicações de crise convulsiva. Mas quando ele acordou com o mundo, ele acordou acelerado, porque ele só dormia, né? Aí conseguimos ver que ele tinha autismo, porque ele só dormia, não se dá para ver os comportamentos. Mas eu sabia que algo tinha com ele. E eu levei uma médica, a médica falou assim, mãe, ele simila autista. Isso lá em São Paulo há 18 anos atrás, né? Eu falei assim, mas simila autista? Mas que deficiência é essa? Eu já fiquei apavorada, deficiência nova, nem se falava em autismo. Aí eu marquei uma avaliação no AMA, que é dos autistas em São Paulo. E quando eu cheguei, ela falou assim, meu Deus, autista clássico. Quando eu cheguei, ela falou assim, autista clássico. Dali pra frente, fui tratando meu filho como autismo. Aí eu tive um rumo pra saber como lidar com a situação dele. Superar barreiras para garantir a inclusão. Este é o tema deste ano da Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é comemorado desde 1964. Por conta disso, que os alunos da APA estão em festa dessa semana. Segundo o psicólogo da instituição, Johnny Paiva, todos os dias, um evento especial. E essa semana, a gente frisa muito a equiparação, o nivelamento das oportunidades. É uma semana que eles saem, que eles têm um show, que vem a paz de outras cidades circunvizinhas. E eles, como nós, como pessoas neurotípicas, se divertem, se alegram, saem pra comer, põem a melhor roupa. Essas são as expectativas. Por quê? A nossa ideia, quando a gente fala de inclusão, inclusão não é só inserir, é integrá-los, é fazer com que eles interajam com a sociedade. E mais do que festas e comemorações, políticas públicas, discussões e inclusão merecem ainda serem debatidos e merecem a atenção social. Hoje nós temos 230 alunos que frequentam a escola e 29 alunos que fazem parte da inserção no mercado de trabalho. Então, eles são alunos, eles são acompanhados pela equipe técnica, mas eles estão alocados numa empresa. Hoje nós temos alunos sendo preparados e nós, assim, frequentemente estamos buscando empresas que têm essa responsabilidade social, né, não apenas no cumprimento da cota, mas a abertura pra ver onde que ela pode alocar um dos nossos especiais. Nós já avançamos muito, se nós olharmos no olhar de 20 anos atrás, já avançamos muito, mas é fato que ainda nós podemos avançar, né, centralizado na especificidade de cada aluno, de cada barreira que existe nele e nos direitos, né, que a ele é demandado. Agora se fala mais de autismo, as famílias estão mais unidas, né, não tem até, a gente tem um grupo de mães de 200 e poucas mães, a gente fala em autismo, a gente luta pra conseguir melhoria. Pra eles, sim, tá falando em todos, o mundo todo agora se fala em autismo. Há 18 anos atrás ninguém se falava em autismo, nem se existia autismo, né, existia, mas as pessoas não sabiam o que era. Você acha que falta política pública de incentivo, de acesso, de inclusão dos autistas pra gente? Falta, falta, falta a pessoa ter mais um olhar diferenciado pra eles, porque quando a gente fala assim, o autismo, ele precisa de uma professora que seja totalmente apta pra lidar com eles. Médico também tem que saber bem do autismo, senão não consegue lidar com a situação. Então tem que ser tudo diferenciado. Por isso que é abrigo o tempo todo. Não é que a gente, não é que a família dos autistas quer privilégio, não. É que tem que ser, senão não consegue. Médico também tem que ser, senão não consegue.